Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e com piadinhas impressionantes de tão infames. Hoje nós vamos ver como a impressão mudou o mundo e como ela pode mudar ainda mais. No Nerdologia sobre Dilúvio de Dados, falamos sobre a informação que se acumulou depois que Gutenberg aprimorou a prensa móvel. Agora vamos ver o que isso mudou no mundo. Afinal, a prensa móvel não só se espalhou, como foi uma das poucas tecnologias que facilitou o espalhamento de novas tecnologias. Já que prensas imprimiam livros que traziam mais novas ideias. E até uma nova língua e um novo jeito de se comunicar. Como James Gleick conta em informação, foi só depois da padronização de livros para a prensa móvel e a criação dos primeiros dicionários modernos, que nomes e palavras começaram a ter um jeito certo e oficial de se escrever. Até então, não havia motivo para a grande maioria das pessoas saberem ler, nem havia muito o que ler. E as palavras e os nomes eram muito mais falados do que escritos. Quem escreveu uma palavra fazia como algumas pessoas ainda fazem hoje e soletrava a palavra como achava melhor. Foi a prensa quem começou a padronizar a língua escrita, além de popularizar o conteúdo. A bíblia, o primeiro livro impresso em massa, passou a ser feita nas línguas locais. E agora podia ser lida e interpretada pelas pessoas, não só pelos sacerdotes. Foi o passo que criou o protestantismo na Europa. E foi a prensa que viabilizou a imprensa. O formato padrão de uma folha de jornal que ainda usamos vem das folhas de papel usadas para proclamações reais e do governo. Como o governo de Veneza, que publicava notícias escritas à mão que custavam uma gazeta. Até os alemães começarem a usar as prensas para imprimir notícias. Uma forma mais eficiente de sabermos o que acontece ao redor do mundo. Ou não. Com o aumento da velocidade de impressão vieram os primeiros jornais vendidos nas ruas, no século XIX. E com eles a necessidade de notícias que fizessem as pessoas comprarem jornais todos os dias. Aí começaram os sintomas de uma mídia que precisava de atenção mais do que tudo que Ryan Holiday conta em Acredite Estou Mentindo. Manchetes gritantes sobre assuntos nada importantes. Fotos de capa grandes e apelativas que muitas vezes não tinham relação com a notícia. Fraudes e notícias falsas. Posturas preconceituosas e indignantes. Suportes a causas desfavorecidas e controversas. Cobertura da vida da alta sociedade e de eventos. Qualquer semelhança com o YouTube não é mera coincidência. Mas não são só notícias falsas que ficam impressas no papel. É a nossa história. Seus livros impressos continuam com você e podem ser passados para outras pessoas. Mas não o seu acervo de e-books. O que foi impresso no papel se preserva, mesmo involuntariamente. Como o ótimo podcast Radio Lab conta, o lixo acumulado por mais de mil anos no Egito preservou fragmentos de papel com muito da história daquele período. E curiosamente, os primeiros livros criados pela prensa móvel eram tratados como alguma coisa descartável. Já que eram produzidos muito facilmente. E justamente por isso não foram preservados. Hoje temos pouquíssimas cópias dos primeiros livros impressos. Mas não se compara com o que pode estar acontecendo atualmente. A informação digital que temos é facilmente perdida sem o esforço ativo de preservação. Links, imagens, vídeos, versões antigas de sites. Muito desse conteúdo some da internet sem deixar rastros. O que aconteceu com o que você tinha no seu Orkut? Sem impressões e cartas, historiadores do futuro dificilmente terão acesso aos e-mails, mensagens e muito menos snaps de personalidades importantes da atualidade. Imagina quem ficou lá no Google+. Pelo menos vão saber o que almoçaram se o Instagram continuar de pé. E mesmo se você ainda tivesse informação guardada, como em um disquete que originou o botão de salvar, quem disse que ele continuará legível? Se no futuro quisermos relembrar a obra-prima que é One Punch Man, é muito mais provável que tenhamos acesso só aos mangás impressos. Adeus webcomic original e anime. Mas mesmo se não tivermos tanta informação preservada no futuro, pelo menos poderemos imprimir muito mais. Assim como transitamos da impressão profissional para a impressão doméstica, feita por qualquer um com qualquer computador, podemos chegar ao ponto de imprimir o computador em casa. Afinal, atualmente já podemos imprimir em duas ou três dimensões. O que começou com plásticos que endureciam com a luz ultravioleta, já se transformou em uma tecnologia capaz de usar polímeros agregados e metal para fazer peças. Empresas já imprimem protótipos e peças tridimensionais. E os astronautas da ISS já têm uma impressora 3D para fazer peças e ferramentas, sem depender do delivery do SpaceX, que também imprime as peças dos foguetes. Ainda estamos entrando na era da impressão de materiais em casa, mas se essa tecnologia se tornar popular e barata o suficiente, podemos ter um futuro onde ao invés de vender aparelhos completos, empresas de eletrônicos venderiam desenhos de equipamentos para serem impressos em casa. E não só aparelhos. Começaram a surgir as primeiras impressoras médicas com tecnologia para depositar camadas de material como fibras de colágeno ou mesmo células vivas, o que permite imprimir tecidos como pele, válvulas cardíacas e até traqueia. Em 2016, um grupo da Wake Forest Institute for Regenerative Medicine conseguiu montar uma impressora que deposita células com espaço para formar vasos sanguíneos. Com isso, imprimiram cartilagem de orelha e ossos como um pedaço de mandíbula feito sob medida para reparar problemas, que foram incorporados sem problemas e não causaram rejeição em transplante. Ainda estamos um tanto longe de uma versão da impressora de órgãos do quinto elemento, mas estamos a caminho. Quem sabe no futuro, ao invés de um transplante, compraremos um cartucho de rim. E esse Nerdologia só existiu graças ao apoio da HP, que tem um compromisso sério quando a gente fala de qualidade de impressão a laser. A impressora é importantíssima nesse processo, mas quem manda mesmo na qualidade de uma impressão é o toner original. Parece pouca coisa, mas só o toner original tem partículas cilêndricas que são iguaizinhas umas às outras. E isso faz toda a diferença na hora que o calor do laser deixa essas partículas prontas para aderirem ao papel. Sem problemas, sem crises, sem tretas. E a gente sabe que nem um Nerd abre mão de qualidade, certo? Tempo é um bem precioso e ninguém quer ter trabalho em dobro para reimprimir. Afinal, a primeira impressão é a que fica. Valeu, HP! Sobre a Nerdologia de origem da vida, dois conceitos muito importantes da gente esclarecer aqui. O primeiro deles é aquela figura da evolução humana que tem os macaquinhos e o ser humano, que parece uma progressão. Aquilo não representa a evolução humana, era só para tratar dessa ideia. Eu vou explicar ainda o que tem de errado naquela figura em um outro Nerdologia sobre a evolução humana aqui. O segundo conceito é a pintura que a gente colocou do Isaac Newton falando que o universo tende a desordem, quando quem falou sobre aquilo, na verdade, entre outros, foi o Lord Kelvin, que falando da segunda lei da termodinâmica, disse que o calor só flui de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Outra coisa que bastante gente perguntou, como que a mitocôndria consegue gastar proporcionalmente 10 mil vezes mais energia do que o Sol? É proporcionalmente. Isso quer dizer que por quilo do nosso corpo, a gente converte mais energia do que por quilo do Sol. Porque o Sol produz muita energia, mas ele também é muito, muito massivo. Para quem comentou que esse Nerdologia sobre a origem da vida ficou meio curto e deveria ser mais longo, fico muito feliz porque eu ainda pretendo tratar sobre a origem da vida mais vezes aqui. E se você sente que você tem que voltar o vídeo e ver ele de novo, faça isso. A gente não faz o Nerdologia para ser visto uma vez só. Tem bastante vídeo no YouTube que ele é um vídeo temporário, ele é feito para você ver naquela semana e depois não serve muito mais. O Nerdologia não. A gente faz o Nerdologia com muito carinho, pensando em daqui a um ano, dois anos, três anos, cinco anos. Quem quiser voltar e rever o vídeo, aproveitar e reconhecer detalhes que o pessoal do Estúdio 42 coloca, que às vezes estão escondidos ali no meio, animação, vídeo, piadinhas que o Ulisses ou o Guilherme que editam o vídeo colocam por lá. E vão ser válidos daqui a dois, três anos se você quiser ver de novo e de novo e de novo. Muito obrigado para quem contribuiu com as legendas, para quem quer contribuir e não sabe como, é só você clicar na engrenagenzinha, depois clicar em CC para escolher a linguagem das legendas, na opção adicionar legenda. O YouTube vai abrir para você a ferramenta de edição de legendas, super prática, bem fácil de adicionar as legendas lá e fazer de repente a tradução de uma legenda que já foi adicionada também. Obrigado de novo para quem está ajudando. Por fim, ao invés de dizer até a próxima quinta, eu vou dizer até a próxima terça. Se eu fosse vocês, eu voltaria aqui terça-feira que vem, às 11 da manhã, para ver o que tem de novo no Nerdologia. Até mais!